Oi gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da Inoff Play e eu quero convidar vocês para sábado dia 1º a live que vai acontecer dos nossos amigos Cris, Juan e Rafael. Eu conto com a presença de vocês para acompanhar essa live. Um abraço! Aô galera! Vamos curtir essa live boa dos nossos amigos Cris, Juan e Rafael. Aqui é o Paulinho da dupla Regis Pavan e o Paulinho. Vamos na tropeada boa nos tratorzinhos aí. Vamos lá de azar no abraço forte do Paulinho, da dupla Regis Pavan e Paulinho. Ele manda a boa aí galera! 2020 chegou afrontando e testando limites, aflorando nervos e medos. Em muitos casos, infelizmente, já levou alguns amados queridos a completarem o triste índice de óbitos. nos deixando um rastro de saudades. Um sentimento dividido no tempo perdido, buscando te ter. Sinto no ar que respiro seu cheiro, prefiro não lembrar você. A economia capital que move praticamente todas as coisas do mundo ficou estática diante ao caos. Assim, não diferente, a arte também ficou sufocada diante a pandemia, em que, na verdade, a arte é também remédio para estes tempos difíceis. Partindo desse raciocínio, nós aqui da Vega Produtora, a compreendermos que a arte é também remédio e desperta a paz, Opetamos por transmitir lives dos artistas locais aqui da cidade de Curitiba, do estado do Paraná. Estamos felizes em anunciar a nossa quarta live em prol ao incentivo cultural artístico, Uma imensa expansão de boa música raiz. Vai ser agora dia 1º de agosto, próximo sábado. Estaremos ao vivo com a dupla sertaneja Cris Juan e Rafael, a partir das 20 horas, no canal do YouTube da Vega Produtora. Um beijo em seu coração.